Prefeito, o senhor teve uma conversa com o empreiteiro de Joara para retomar as obras, a finalização de algumas ruas do Paranaguá, do Santa Clara e do Santa Cruz com recurso do FETAB. Inclusive, a empresa aceitou um parcelamento em nove pagamentos. O senhor confirma isso? Confirmo. Confirmo. São obras que já vinham se arrastando ao longo do tempo e que precisavam ser concluídas. A empresa vai vir fazer e a gente realmente existe esse acordo. Início imediato? Ele tem uma obra para fazer em Tabapurã, que deve aí ter uns 30, 40 dias, mas não tão imediato, porque ele tem que concluir essa obra lá, mas ainda dentro desse ano. A gente troca secretário mudanças na saúde e compras de medicamentos. Como é que é? Compras de medicamentos. É uma das prioridades, que a gente não pode mais. É o que eu havia dito no início. Nós temos uma preocupação séria com iluminação pública, cidade escura, cidade cheia de buraco, não precisa nem mais falar sobre isso, que já está até desgastante, até triste para a gente, está aí. Problema sério com o medicamento e que a gente espera resolver. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos falar sobre o negócio do vento do projeto da Marte. Tchau. Tchau.